Canal brega, exclusivo Ah, eu tô pesado no game E o Daninho tá ligado Elas gostam disso né O povo não corre Lembra daquela mina Do tempo da escola Que passava com as amiga E nem me dava bola Mas hoje o mundão girou E o moleque cresceu E agora tu me quer Quem não te quer sou eu Você não deu moral pra esse boizão que te queria E agora que eu tô solteiro Eu vou pegar essas amiguinha E agora que eu tô solteiro Eu vou pegar essas amiguinha Eu vou pegar essas amiguinha E agora que eu tô solteiro 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 Eu vou pegar essas amiguinha E agora que eu tô solteiro Eu vou pegar essas amiguinha E agora que eu tô solteiro Eu vou pegar essas amiguinha E agora que eu tô solteiro Eu vou pegar essas amiguinha Trava, 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 bunda, bunda, trava, bunda, 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 trava Faz um movimento rebolar nessa safada Olha a casa, lançou mais um, hein? Explodiu E o Daniel, tá ligado? Elas gostam disso, né? Pobo no pop Lembrar daquela mina, do tempo da escola Que passava com as amiga e nem me dava bola Mas hoje o mundão girou e o moleque cresceu E agora tu me quer, quem não te quer sou eu Você não deu moral pra esse boizão que te queria Você não deu moral pra esse boizão que te queria E agora que eu tô solteiro eu vou pegar essas amiguinha E agora que eu tô solteiro eu vou pegar essas amiguinha Bunda para, bunda, bunda, trava Faz um movimento rebolar nessa safada Bunda, 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 trava Faz um movimento rebolar nessa safada Bunda, 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 trava Bunda, 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 trava E aí, across, lançou mais um, hein? Explodiu Tchau, tchau